É o seguinte, você já viu aí que o friozinho vai continuar. A chuva deve começar a dar uma trégua, mas o frio continua até porque o inverno começa na semana que vem. E com esse frio que já toma conta aqui de todo o nosso estado, muita gente, eu inclusive, já busquei lá no fundo do armário um aquecedorzinho exatamente como esse. Aliás, o meu é igualzinho a esse, viu? Pra deixar o ambiente mais quentinho dentro de casa. Você fez isso também? Bom, saiba que depois de tanto tempo que eles ficaram no armário, é preciso ter um pouquinho de cuidado pra que eles não tragam risco pra sua segurança dentro de casa. Então vamos lá, fazer contato com a reportagem. Vanessa Fontanella é quem chega pra conversar com a gente e explica como que a gente mantém a segurança dentro de casa usando esses aquecedores. Boa tarde, Vanessa. Oi, Manu, Evandro, ótima tarde pra vocês e a todos que nos acompanham. É, não tem jeito, né? Nesses dias mais frios, é comum que as pessoas recorram aos aquecedores pra poder deixar o ambiente mais quentinho ou pra poder tomar um banho mais agradável. Mas olha só, o uso desses equipamentos requer cuidado e atenção especial pra que ele seja feito de forma segura e não ofereça nenhum tipo de risco. Quem vai dar todos os detalhes pra gente sobre que cuidados tomar é a soldado Elisa de Oliveira, que é auxiliar da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiro. Soldado, boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. Começo te perguntando o seguinte, quando a gente fala em aquecedor, qualquer equipamento oferece risco? Sim, infelizmente todo equipamento de aquecedor oferece um certo risco. Seja ele por asfixia, pode ser até a própria queimadura, pelo ambiente estar um pouquinho mais aquecido, ou até pelo próprio risco de incêndio. Vamos começar explicando, por exemplo, então, aqui a gente está filmando, né, um aquecedor a gás muito comum nessa época, né, pra gente poder ter um banho mais quentinho, também pra aquecer a água das torneiras. Nesse uso específico desse equipamento, né, o que precisa ser observado? Bom, primeiramente é a manutenção. Deve ser anual, ser feita por um profissional qualificado, e também a gente tem que observar, além da manutenção anual regular, a necessidade de manutenção, ela consegue ser identificada através da coloração da chama do nosso aquecedor a gás. Se a chama está de coloração azul, significa que está em perfeito funcionamento. Quando ela está com a coloração amarelada, significa que ela está fazendo combustão incompleta, e que alguma válvula está desregulada. Aí sim, é necessidade de uma nova manutenção. E a gente tem aqui na casa também, né, outros equipamentos, pra que você aí de casa tenha uma noção maior, então, de que cuidados tomar. A gente falou do aquecedor a gás, mas há também, olha só, eu vou pedir pro Nilson mostrar, os aquecedores elétricos, que são muito comuns também, nessa época do ano, além do elétrico, tem o a óleo. Nesse tipo de equipamento, né, o que precisa ser observado? Que cuidados são importantes? É importante que esse equipamento também passe por manutenção, se ele está há muito tempo guardado, que ele não seja coberto com algum tipo de material ou de tecido, até mesmo a gente procura tentar aquecer, ou até mesmo secar uma toalha em cima de um aquecedor. A gente tem que tomar esse cuidado e não fazer a cobertura desse material. Também temos que tomar o risco com as crianças, se aproximarem desse objeto aquecido, pra não correr nenhum tipo de queimadura. E também não deixar próximos objetos inflamáveis, porque pode gerar um incêndio dentro do ambiente. Sem contar que o aquecimento desse ambiente, em locais confinados, podem gerar o risco de asfixia, porque esse aquecimento vai roubar o oxigênio do ambiente. Se o ambiente está fechado, vai gerar asfixia na pessoa. Muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente. Então é isso, né? O uso de aquecedores é sim possível, desde que seja feito com prudência, com todo o cuidado necessário, e que tenha aí uma manutenção adequada, né, de todos os equipamentos, pra que eles não ofereçam nenhum tipo de risco. Isso é muito importante, isso vai garantir a segurança de todas as pessoas dentro de casa. Voltamos ao estúdio. Valeu! Conversando aqui com a gente, ao vivo, a nossa repórter Vanessa Fontanella.